é isso e como o seu sistema funcionava né Mércio, aqui o Mário Medeiros Garcia escreveu, é um absurdo que o Marco não esteja no Hall da Fama do UFC ele diversificou os estilos de luta, aplicava várias técnicas nas suas lutas, isso muita gente fica mais preocupada, porque é o carinho que o público tem por você né Mércio, mas o pessoal fica mais preocupado com esse negócio do Hall da Fama do que você mesmo, você na verdade, isso pra você você tá desencanado né totalmente, totalmente, eu acho que aquele Hall da Fama do UFC né, eu já ganhei Hall da Fama de eventos do Brasil aqui, que eu sou muito grato, tá entendendo e é homenagem de vários brasileiros, de várias pessoas, isso pra mim que vale mais, tá entendendo, vários fãs brasileiros e eu acho que a Hall da Fama ali do UFC é uma panelinha, é uma sei lá o cara vai, é o Donald White que determina, às vezes o cara não não quero botar esse cara, pô tem vários campeões aí, vários caras que não entraram no Hall da Fama não só eu, tudo bem, eu fui um dos pioneiros disso, que que pude provar ali que era importante treinar outras artes marciais mas, pô, tem vários, tem o Lioto que foi campeão, não é o Hall da Fama tem o Vitor Belfort, tem o Murilo Bustamante, campeão do UFC também, quer dizer, então tem vários campeões aí que não entraram e aí você vê um cara que não foi campeão do UFC como um americano aqui o nome dele é o Cub, Cub Slate não sei o segundo nome dele, o Cub até treinou, fez aulas comigo ele é Hall da Fama aí você não entende o cara nem um cinturão ele conquistou fez boas lutas mas, então você não tem depende, isso ali é do Donald White então é porra, se fosse assim ah, não é o campeão, mas teria então o Pedro também teria que entrar que fez grandes lutas é muita injustiça aí com muita gente não só comigo, mas com muita gente muitos brasileiros é o que eu acho aquilo ali não é não é um negócio votado pelo pelos fãs é o dono do evento que determina eu vejo por aí é a mesma não ter você no Hall da Fama do UFC é a mesma coisa de ter um Hall da Fama do Jiu Jitsu e não ter o Royce Grace uma coisa assim que não tem sentido sem dúvida sem dúvida não ter os caras que são pontas Roger Grace Royce Grace Rickson Grace quer dizer é isso é por aí exatamente mas a gente sempre faz essas lives dizer que um